Tudo bem com você? Bolsonaro, como você conhece muito bem, trabalhador e trabalhadora do Brasil, tem mais de 30 anos de vida pública, ele já foi vereador no Rio de Janeiro e deputado federal e agora presidente da República e em nenhum momento dessa longa carreira, vamos colocar assim, de político, ele teve a mínima preocupação com o povo brasileiro. Como vereador, nunca fez nada pelo povo do Rio e como deputado federal foram mais de cinco mandatos, nunca se preocupou, apresentou três projetos e entre esses três projetos não tem nenhum que fale sobre, por exemplo, a fome. Bolsonaro é um dos maiores críticos do Bolsa Família, só pegar tá aí na internet. Ele criticava o povo, chamava o povo de burro, chamava o povo de gado, dizia que o Bolsa Família era para comprar voto, sendo que o Bolsa Família é um dos mais belos projetos de combate à miséria já criados no planeta, muito estudado, muito elogiado no Brasil e no mundo. Agora ele acabou com o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil, que queria pagar 200 reais o Congresso Nacional, que elevou a 600. E agora, para tentar reverter uma derrota certa nas urnas, Bolsonaro, com o apoio do Artulira, com o apoio do Centrão, mudou a Constituição, criou auxílios diversos em ano eleitoral, poucos meses antes da eleição. Repito, para tentar evitar uma derrota certa nas urnas. Mas o povo brasileiro não é bobo, o povo brasileiro não é gado, como disse o Lula. E o povo vai pegar essa grana, vai comprar o que precisa e vai votar em Lula. Lula, nessa corrida, nesse esforço de juntar as forças democráticas para vencer a extrema-direita brasileira e isolá-la dentro do cenário político, Lula está em busca de apoios. E a gente quer mostrar um aqui em torno do que esse apoio está chegando. Olha isso aqui. Lula e Janone selam compromisso pelo auxílio de 600 reais. Candidato a presidente da República, o deputado federal André Janone, do Avante, Minas Gerais, se encontra com o ex-presidente Lula hoje. A reunião deve marcar a aliança entre os dois políticos e espera-se que Janone abra a mão de sua candidatura para apoiar o petista. Pelo Facebook, na noite desta quarta-feira, Janone afirmou que pediria a Lula no encontro seu apoio pela manutenção do auxílio de 600 reais. Eu sempre defendi o auxílio de 600 reais, já Bolsonaro me chamava de populista e só agora, nas vésperas das eleições, mudou de opinião para tentar enganar o povo. É muita covardia usar a fome do povo para ganhar voto. Espero muito que o Lula me ajude e que amanhã, durante nossa reunião, faça o compromisso de lutar junto comigo pelo auxílio. Esse vai ser meu pedido principal. O ex-presidente Lula prontamente respondeu, abre aspas, a luta contra a fome e a miséria sempre foi a causa da minha vida. Criamos o Bolsa Família e vocês, deputados, que subiram o auxílio emergencial quando o povo precisou. Sei o quanto você lutou por isso e já tem meu apoio sobre o auxílio. Vamos conversar amanhã sobre essa e outras ideias. Então, está aí, importante notícia, Lula e Janone serão compromisso pelo auxílio de 600 reais. Gostou do vídeo? Comente, compartilhe, se inscreva no canal e se puder, por favor, torne-se membro. Precisamos do teu apoio.